Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã No próximo mês de outubro vai se realizar em Roma uma assembleia extraordinária do sínodo dos bispos da qual participarão os presidentes das conferências episcopais do mundo inteiro e também todos os cardeais do mundo Foi feita uma consulta a respeito dos problemas que dizem respeito à família em nosso tempo Nós mesmos aqui da Arquidiocese de Belém mandamos respostas a este questionário que foi apresentado para contribuirmos neste processo de reflexão Temos um sínodo extraordinário neste ano para analisar as respostas que chegaram a Roma No outro ano de 2015 haverá uma outra assembleia do sínodo dos bispos Esta é uma assembleia ordinária, normal, que sempre acontece a cada tempo na qual vão procurar soluções e indicações para os problemas que serão levantados neste ano Há uma certa dificuldade quando as pessoas tomam frases soltas Quando o Santo Padre faz referência a situação dos casais a misericórdia, a atenção que devemos ter com todos os casais estejam eles em situação sacramental regular ou não E muita gente aí já começa a fazer perguntas Então agora todo mundo pode comungar ou agora pode fazer casamento de tudo quanto é jeito até de pessoas do mesmo sexo e daí por diante Uma série de perguntas E o Santo Padre é muito prudente E a igreja tem sido muito prudente para refletir sobre esses assuntos com serenidade, com paz e buscar os caminhos pastorais que signifiquem uma atenção às várias pessoas e à situação em que essas pessoas se encontram o que não significa modificar a doutrina da igreja a norma moral da igreja não é que vai ser modificada simplesmente por causa de eventuais estatísticas Daí o fato de eu aproveitar várias vezes com vocês neste programa Conversa com o Meu Povo para tratar de assuntos ligados à família e ao matrimônio O que faço hoje também com muito gosto no sentido de aquilo que está no meu coração de fazer o grande elogio, o grande louvor à vida conjugal a partir de textos muito bonitos do Catecismo da Igreja Católica Diz a Igreja A sexualidade se ordena para o amor conjugal do homem e da mulher No matrimônio a intimidade corporal dos esposos torna-se um sinal e penhor da comunhão espiritual Entre os batizados os laços do matrimônio são santificados pelo sacramento A sexualidade mediante a qual o homem e a mulher se dão um ao outro com os atos próprios e exclusivos dos esposos Não é alguma coisa puramente biológica E é bom dizer isso aos casais Mas diz respeito à pessoa humana no seu conjunto e naquilo que ela tem de mais íntimo E esta só se realiza de uma forma verdadeiramente humana quando for parte integrante e expressão do amor com o qual o homem e a mulher se comprometem um com o outro até a morte de uma forma total e completa Esta é a visão da igreja a respeito do matrimônio Há poucas semanas eu li artigos em revistas sobre formas de vivência do relacionamento entre homem e mulher uma espécie de multi-amor São coisas que na realidade trazem efeitos desastrosos na vida das pessoas Não é esta a visão da igreja É claro vivendo num mundo pluralista nós vamos conviver com pessoas que tem percepções diferentes mas temos o direito e temos o dever de manifestar a nossa visão que tem o fundamento bíblico e a riqueza da experiência teológica e moral da igreja durante todos estes anos Ensino ao Catecismo da Igreja Católica por isso eu dizia um grande elogio ao amor conjugal Os atos sexuais pelos quais os esposos se unem íntima e castamente são honestos e dignos realizados de modo autenticamente humano exprimem e alimentam a entrega mútua pela qual eles se enriquecem um ao outro com alegria e gratidão A sexualidade humana é fonte de alegria e de prazer Foi o próprio Criador quem estabeleceu que nesta função os esposos experimentassem prazer e satisfação do corpo e do espírito Por isso os esposos não fazem mal algum ao procurar este prazer e gozar deste prazer É digno bonito elogiável e os dois tem que procurar esta realização e quando o fazem aceitam o que o Criador lhes destinou No entanto deve-se manter sempre na vida matrimonial o nível de respeito às pessoas e não traduzir no casamento uma série de desvios que podem acontecer no relacionamento entre homem e a mulher Pela união dos esposos realiza-se o duplo fim do matrimônio Matrimônio existe para duas realidades O bem dos dois que se casam e a transmissão da vida Não se pode separar esses dois significados ou valores do matrimônio sem alterar a vida espiritual do casal nem comprometer os bens do matrimônio e o futuro da família Dessa forma o amor conjugal do homem e da mulher é colocado sob a dupla exigência da fecundidade e da fidelidade A fidelidade expressa que os dois se doaram a vida exclusivamente um ao outro Não há lugar no sacramento do matrimônio para a infidelidade Da mesma maneira este sacramento ele tende a fecundidade É claro que nem todos os encontros conjugais entre o homem e a mulher gerarão filhos porque é o conjunto da vida que expressa esta fecundidade No entanto os dois tem que estar plenamente abertos a esta dimensão da geração da vida Daí a orientação que a igreja dá Quando alguém chega ao matrimônio e o sacerdote faz no momento da celebração do casamento uma pergunta Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus lhes confiar educando-os na lei do Cristo e da igreja? Uma pessoa me disse Senhor Bispo As pessoas respondem sim mas no fundo não estão querendo isso É trágico quando alguém diz diante da igreja e diante das pessoas que testemunham a sua união uma mentira uma mentira pública É trágico é vergonhoso não é digno de jeito nenhum da vida cristã que alguém publicamente assuma um compromisso sem cumpri-lo efetivamente Nós sabemos como a nossa sociedade já está pagando muito caro pela falta de abertura à vida Já temos países no mundo que tem que encontrar soluções para estimular os casais a terem filhos justamente porque a cultura de morte de negação da vida foi se espalhando e existem hoje países nos quais morre mais gente do que nasce a cada ano Agora veja o resultado disso depois de algum tempo Infelizmente também em nosso país ainda que nós tenhamos a graça da grande presença das crianças em nossa sociedade Infelizmente estamos caminhando com muita rapidez para uma situação semelhante Abertura à vida Fidelidade Fecundidade E esta fidelidade conjugal ainda será objeto de reflexões que posteriormente queremos fazer ajudando-nos a estar em sintonia com o sínodo dos bispos que dentro de poucos dias vai se realizar em Roma em torno do Santo Padre e o Papa Permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Nós tratamos juntos de assuntos que dizem respeito a nossa vida de igreja Nós procuramos as respostas às questões nosso sistema de comunicação da Fundação Nazaré de Comunicação da Arquidiocese Nós oferecemos essas oportunidades a todos Você acompanhou ontem este programa especial a respeito das eleições com perguntas que as pessoas nos mandaram porque cabe-nos a tarefa de esclarecer Vale também o nosso convite para o dia 16 de setembro quando todas as televisões católicas do Brasil entrarão numa grande rede e lá em Aparecida São Paulo estarão presentes todos os candidatos e candidatas à presidência da República as televisões católicas querem oferecer ao Brasil esta oportunidade de conversar com essas pessoas fazer-lhes as nossas perguntas para ajudar o nosso povo no discernimento em vista das eleições aqui no Pará nós trouxemos a Fundação Nazaré de Comunicação todas as pessoas que se candidatam ao governo do Estado em nossas paróquias nós realizamos estes debates em pequenos grupos as regiões pastorais fazem acontecer estes seminários até chegar ao que realizamos ontem este encontro de perguntas e de orientações a respeito das eleições é a nossa contribuição nesta quadra tão importante de discernimento da parte do povo brasileiro e agora vamos a perguntas que as pessoas nos enviaram as perguntas que respondemos hoje vieram da paróquia da natividade de nosso Senhor Jesus Cristo paróquia que eu visitei na última segunda-feira e voltei com uma impressão muito positiva parabéns ao Padre Osmar Padre João da Cruz e todos os paroquianos da natividade que estavam vivendo ou estão vivendo nesses dias a festividade de Nossa Senhora Menina e vão terminar no domingo com uma coisa bonita que é um festival do açaí que a paróquia faz todos os anos parabéns a vocês paróquia da natividade e a primeira pergunta é de Isidoro Cardoso eu gostaria de perguntar para o Dom Alberto por que que muitos padres da nossa diocese ainda rejeitam a renovação carismática católica e eles andam às vezes até com extintor para apagar o Espírito Santo de Deus muito obrigado Isidoro pela sua pergunta eu quero observar com você que eu tenho encontrado na parte dos nossos sacerdotes um grande acolhimento a realidade dos vários movimentos eclesiais e aqui incluo também a renovação carismática católica você veja aí na sua paróquia a abertura a valorização da parte dos sacerdotes da parte dos diáconos de todas as lideranças deste valor que é a renovação carismática católica que tem uma grande importância é claro que você vai encontrar nos fiéis ou nos padres ou nos diáconos ou nas religiosas pessoas que tem mais gosto ou menos gosto por algumas das expressões dos diversos movimentos eclesiais eu sinto que como bispo e penso o mesmo a respeito dos padres que nos cabe discernir valorizar mesmo as coisas que não correspondem ao nosso estilo pessoal valorizar reconhecer e fazer um bom discernimento a fim de que os fiéis tenham exatamente esse direito de participar das várias expressões de vida de igreja segunda pergunta é de João Carlos também da paróquia da natividade Dom Alberto eu gostaria de saber qual a importância da pastoral de criança para a igreja João Carlos muito obrigado pela sua pergunta veja só agora mesmo alguém falava de renovação carismática católica agora nós estamos falando de pastoral a pastoral da criança pastoral do menor a pastoral da catequese da pessoa idosa a saúde educação e daí por diante a igreja tem uma responsabilidade de levar a força do evangelho a todos os campos e a pastoral da criança que se espalhou e cresceu muito em nossa vida no Brasil inteiro e outros países do mundo tem sido uma resposta impressionante como cai a mortalidade infantil quando as famílias encaminham as suas crianças as atividades da pastoral da criança quando você me pergunta qual a importância eu digo a importância é aquela palavra do evangelho que é o lema da pastoral da criança que todos tenham vida e tenham a vida em abundância Camila Pereira também da paróquia da natividade Dom Alberto na sua visão o que pode ser feito para fortalecer a pastoral da criança que perdeu visibilidade após a morte da doutora Zilda A pastoral da criança é outra pergunta a respeito do mesmo assunto tem se espalhado por todas as partes do Brasil e veja só Camila um dos caminhos para que a pastoral da criança se fortaleça cada vez mais é o testemunho quantas vezes as pessoas contam aquilo que acontece na pastoral da criança os frutos e a mística da pastoral da criança o testemunho faz com que ela se consolide que ela cresça e que cada vez mais desempenhe o seu papel é claro temos outras atividades por exemplo líderes da pastoral da criança participantes bem formados aprendendo a linguagem com a qual nós devemos entrar em contato com as pessoas o jeito de nos aproximarmos das famílias porque nós não somos agentes públicos na pastoral da criança como funcionários de um centro de saúde ou sei lá de qualquer outra instituição nós somos apóstolos e apóstolas agentes pastorais gente que tem a mística do evangelho para que todos tenham a vida como eu dizia agora mesmo a próxima pergunta é de Dona Angelina Lockman D. Alberto eu gostaria de saber porque os nossos padres não falam sobre o dízimo nas missas obrigado Dona Angelina pela sua pergunta eu quero observar que tantos e tantos sacerdotes têm falado e com muita propriedade com muita competência a respeito do dízimo estamos agora na elaboração do material para a semana do dízimo no mês de novembro a pastoral do dízimo da nossa arquidiocese está trabalhando penso que em todas as paróquias de nossa arquidiocese a pastoral do dízimo está implantada o padre pode e deve falar sobre o dízimo depois os membros da pastoral do dízimo as pessoas que são responsáveis em cada paróquia ou cada comunidade não só podem e devem como também efetivamente eu sinto que estão falando a respeito disso talvez se a senhora conversar quando encontrar um sacerdote que as vezes não fala muito do dízimo a senhora pode perguntar porque pode ocorrer que outras pessoas na paróquia já tenham sido encarregadas de falar a respeito desse assunto porque não é assunto a ser tratado apenas pelos sacerdotes mas pelas equipes do dízimo de forma muito especial pergunta de Socorro Souza aí do Sideral da paróquia da natividade Dom Alberto gostaria de saber porque pessoas que dão mais valor a missa de bênção do que a missa dominical a importância é a missa dominical e gostaria de saber há uma diferença entre missa de bênção e missa dominical missa é missa Socorro toda missa é missa aí você vai dizer hoje eu vou à igreja para uma missa de sétimo dia aquela missa de sétimo dia ela vai ser aplicada na intenção daquela pessoa falecida ah hoje eu vou à missa que é uma missa em ação de graças por uma formatura é a missa inteira sempre missa nesses dias eu celebrei a santa missa de abertura do seminário sobre a pastoral do turismo um seminário promovido pela pastoral do turismo que começa a se implantar em nossa arquidiocese e também pela paróquia de Nazaré celebrei a missa e a só que esta missa era o primeiro ato de um seminário de estudos que se realizou ali na casa de Plácido então quando a gente celebra a santa missa e coloca a intenção bonita de ser uma missa de pedido de cura pedido de louvor a Deus todas essas coisas que as pessoas usam como expressões por aí é claro que essas pessoas são chamadas a não ficarem envolvidas apenas com o título daquela missa porque antes de tudo tem que vir a missa dominical que é a celebração da ressurreição de nosso Senhor muito obrigado pela sua pergunta socorro e obrigado a todos vocês que participaram mais uma vez da nossa conversa com o meu povo abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém